Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um jogo aí incrível, tá? É fascinante, feito por um fã, que é um jogo baseado no Super Mario World do Super Nintendo. Tá, ficou show de bola, eu baixei aqui, tá? Consegui emular ele aqui no meu computador e resolvi mostrar para vocês como que faz para vocês emular aí também no computador de vocês. Tá, então tá aqui ó, a tela inicial, tá? Eu acho que o cara ele é brasileiro, tá? Aqui não tem, CAD111, acho que é brasileiro, porque tem tudo em português aqui, principalmente adquirir o jogo, tal, tal, tal. Então vamos jogar um pouquinho aqui para vocês verem, aí depois eu mostro para vocês como baixar e jogar ele, beleza? Então para vocês verem como ficou aqui, aperte o botão ou tecla para começar. Então aqui no início, vocês vão criar um perfil, daí vocês vão reiniciar o emulador, tá? Aqui ele tem outros, deixa eu ver se é isso mesmo. É para cima, acho que ele vai dar certo, deixa eu ver aqui. Ou ele vai para outro? Os outros eu acabei não testando para ver se ali ele... Como que tá? Eu só testei aqui Super Mario Bordo mesmo, só que agora não quer entrar aqui, meu. Por que que não quer entrar? Ah tá, agora foi. Então esquema vocês para cima, tinha até me esquecido esse detalhe aqui. Tá, vamos testar, então aqui os botões eles estão bem diferentes, que eu nem alterei os botões do emulador para jogar melhor. E ele tá bem esquisito, então vocês não estranhem aqui se eu cometer alguma cagada aqui. Ele tá bem esquisito, tá pulando com o botão do mouse. Tá pulando e correndo aqui com o botão esquerdo e direito do mouse, então eu não estou acostumado com esses comandos, então... Tá, não é para justificar minha ruindade não, tá? É que deveria ter alterado mesmo. Então como vocês podem ver aí, o negócio tá muito lindo cara, tá show de bola. O cenário aqui, vocês olham, é o primeiro cenário mesmo do Super Mario. Tá, inclusive os inimigos também. Então deixa eu até passar logo aqui para vocês verem, porque eu quero mostrar somente a outra fase, daí eu mostro para vocês como... Como baixar e jogar. Então vamos passar aqui. É um jogo sim para você que gosta de Super Mario World, do Super Nintendo. Jogar até o final. Eu não sei como é que tá, se tem muitos bugs, mas pelo que eu vi... E aí... Que pena que não tá saindo o som aqui também, porque ele tá... Tem um gravador que ele não capta o som do sistema. Pelo que eu vi de várias pessoas jogando no YouTube... Parece que dá para ir longe, viu? Aí ó, como vocês podem ver aqui... A fase é igualzinha que a versão do Super Nintendo, aí ó. Lógico com... É... Opa. Ai, eu morri. Lógico com a imagem melhorada, os gráficos melhorados aí. Como falei para vocês aqui, o som tá bem... O som não, os controles tá bem difícil. Beleza, jogar a última vez aqui então. Daí eu vou mostrar para vocês aí como... Emular aí. Opa. Opa. Olha só que lindo que tá isso aqui, cara. Ficou muito legal o cara que fez isso daqui, viu? Tem que tirar o chapéu para ele, viu? Lógico que tem algumas coisas que tem que melhorar. Isso é normal, mas... Ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Parece que você realmente tá jogando uma versão... Aquela versão do Super Nintendo. Recriada pela própria Nintendo, para vocês terem uma ideia. Porém, é um fã que fez isso aí. O cara, ele é talentoso. O cara que fez isso daqui, viu? Beleza, enfim. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como... O que é preciso para vocês baixarem. O que é que... Os programas que vocês terem que ter no computador de vocês. Deixa eu fechar aqui então. E ele foi para a próxima fase. Isso aqui é tão bom de jogar que dá vontade de você ficar jogando, cara. É tão legal que dá vontade de você pegar e... Só preciso arrumar o melhor aqui os... Opa. Já estou na metade da fase. Beleza. Então, para o vídeo não ficar muito extenso. Deixa eu cancelar aqui. Eu sei que é. Você quer parar a emulação? Sim. Então, esse aqui é o primeiro programa que vocês têm que baixarem. Que é o Dolphin 4.0. Eu vou deixar o link dessa postagem aqui. Aqui falando um pouco sobre o game. E aqui tem os arquivos que vocês vão precisar. Tem o WinRar. Vocês clicando aqui, vocês vão cair em uma página aqui. Onde vocês vão fazer o download do WinRar. Se vocês clicarem aqui, já vai começar o download. Beleza. Aqui tem também o uTorrent. Caso vocês queiram baixar por torrent. Que é o que eu recomendo. Tá. Recomendo baixar por torrent aí. Que... É... Ajuda até a espalhar para a comunidade aí. Tá. Então, vocês vão baixar aqui o torrent. Tá. Preciso ter o torrent instalado no computador para ele poder iniciar. E daí tem aqui, ó. O download. MagnetLink. Preciso do iTorrent. Então, se vocês preferirem baixar por isso aqui. Vocês vão clicar aqui, ó. Vou abrir essa janelinha aqui, ó. Daí vocês clicam em abrir torrent. Tá. Aí ele vai aparecer aqui na lista de vocês aqui, tá. Deixa eu ver aqui. Ficheiros. Tá aqui, ó. Só que o meu aqui, ele tá cheio. Porque como eu já baixei. Ele já... Né. Ele já tá... É... Tudo cheio aqui. Aí como vocês não baixou ainda. Ele vai começar 1%, 10% até ficar no 100%. Vocês dão um clique com o botão direito aqui, ó. E vai abrir pasta de conteúdo. Aí vocês clicam aqui em continuar. Aí vai aparecer esse arquivo aqui, zipado. Aí vocês vêm aqui, ó. Vocês vão em extrair aqui, ó. Extract here, tá. Ele só mais... Ele só vai aparecer se você tiver o WinRar instalado no computador, beleza. Ou vocês podem abrir direto o WinRar também. E apontar pra essa pasta aqui que ele vai extrair. Quando ele extrair, ele vai ficar esse arquivo aqui, ó. Svme01.wbs, tá. Beleza. Aí... Com esse arquivo aqui no computador de vocês. E o download do Dolphin feito. Deixa eu ver aqui se eu já falei do Dolphin. Tá. Emulador Dolphin. Tá aqui, ó. Clique aqui para baixar. Aí vocês vão clicar aqui. Tá. Vocês vão ser redirecionados para essa tela aqui, ó. Aí vocês cliquem aqui em download. Tá. Aí aqui vocês escolhem, por exemplo, qual que é o sistema de vocês. 32-bits, 64-bits, tá. Esse aqui é para o Windows, beleza. Se vocês não sabem mais ou menos o que significa 32-bits, não vou explicar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá. Vocês optem por 32-bits, que vai funcionar mesmo que seu sistema seja 64-bits. Ou qualquer coisa, você pode baixar os dois aí também e fazer o teste com os dois. Porque o programa é bem curtinho mesmo. Vocês vão demorar poucos segundos aí para poder fazer o download. Isso aqui é para Windows então, beleza. Aqui para Mac. Tá. E aqui a gente tem a versão 3.5 e a versão 4.0. Eu estou usando a versão 4.0 aqui. Então eu recomendo que vocês baixem aqui a versão 4.0 também. Em um desses dois links aqui. Beleza, então. Feito o download do Dolphin e tendo aquele arquivo extraído, que no caso seria esse aqui, o WSVME01.WBFS, vocês vão abrir agora o Dolphin, tá. Cadê ele aqui? Acho que não tem aqui na minha área de trabalho, ó. O atalho, mas beleza. Tá. Tem a pasta aqui de instalação. Eu vou aqui, ó. Vou abrir ele. Vou aqui abrir. Aí ele vai aparecer isso aqui, ó. Tá. As vezes quando vocês for executar o programa pela primeira vez, ele vai aparecer alguma coisa de configuração, mas é só você dar um next, next e finish. Que não tem erro, não. Aí vocês vêm em abrir, ó. Agora vocês vão procurar esse arquivo aqui, ó. Tá. Aí vocês vão abrir esse arquivo e já vai começar a rodar o jogo aí, ó. O computador aí, olha só. Beleza. Então eu vou deixar o link aí pra vocês. Pra vocês fazerem o download. Vou deixar o link. Tá. Com este link, vocês vão... Entra no Google, tá. No computador de vocês. Digita isso aí no Google, que já vai ser redirecionado pra página de download. Aquela página que eu mostrei pra vocês inicialmente aí. Beleza. Então qualquer dúvida, não esqueçam de deixar um comentário. Tá. Se vocês tiverem com dificuldade, deixe um comentário aí. Mas não tem erro, não. Então espero que vocês consigam. Espero que dê certo. Vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo. Falou.